Aê! Você é fogo Como 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 você é fogo A menina, a menina que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é mais do que tudo E o que eu sou de mim, amém A menina, a menina, a menina, a menina que eu sou de trás A menina, a menina, a menina que eu sou de trás E a menina que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é mais do que tudo E o que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é a menina que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é mais do que tudo E o que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é a menina que eu sou de trás Vem que você é gatinha, é mais do que tudo Vem que você é gatinha, é a menina que eu sou de trás Obrigado.